Vamos lá galera, participando aqui de mais um Operando em conjunto com a Carol Pfeiffer Quero mostrar pra vocês outra operação feita com sucesso em alguns poucos segundos Com financeiro um pouquinho maior, 2,750, de como esperar o momento certo pra fazer Você faz bons resultados Então vamos lá, a gente tomou 150 contratos, pagão até 98,5 Beleza? A gente botou aqui, a ordem foi executada meio dia, 34 e 15 segundos A gente comprou 150 contratos, a gente pagou com preço médio de 38,98 Onde tinha bastante lote, beleza? Então a gente raspou o mercado A gente vendeu 50 no 99, 50 no 99,5 e 50 no 901 Então, meio dia e 34 e alguns segundos a gente começou A primeira ordem não deu nem um segundo, tá vendo? São 50 contratos no 99 e não deu tempo de durar um segundo, foram alguns milésimos A do 99,5 a ordem saiu com um segundo, tá legal? Então a gente levou um segundo aí pra vender 50 contratos a mais E a do 901 a gente vendeu com 5 segundos Então a gente levou aí um tempo médio de 3 segundos E novamente a gente fez aí uma outra belíssima operação A gente não passou calor nenhum O mercado acabou voltando tudo, vocês estão vendo aí, tá 38,92 A gente levou no 98, saiu no 99, 99,5 e no 901 E alguns desses lotes não levou nem um segundo pra sair Tá bom, gente? Um abraço pra todo mundo Tá bom, gente? Um abraço pra todos